O Cruzeiro é o favorito para a contratação de R. Mina em caso de volta do zagueiro colombiano ao futebol brasileiro. Ele descartou qualquer possibilidade de defender o Botafogo, as duas equipes que o procuraram até aqui são Cruzeiro e Botafogo, mas a princípio gostaria de seguir na Europa. Caso não siga na Europa, o Cruzeiro surge como favorito para levar o jogador. Então o momento Cruzeiro é quem apresentou a principal condição para o atleta retornar ao Brasil. Bom, o Atlético está muito perto de acertar a contratação de Júnior Alonso, isso mesmo. O zagueiro paraguaio de 31 anos, que foi ídolo do clube, ou melhor, é ídolo do clube por causa da conquista de 2021, das conquistas de 2021. Ele pode retornar à Cidade do Galo em breve. A situação está bem avançada para que ele retorne ao clube na próxima janela de transferências e reforce o elenco comandado pelo técnico Gabriel Milito. Cruzeiro e Atlético têm interesse em Matheus Henrique. Eu descobri mais um clube brasileiro que deseja contar com um meio campista de 26 anos, que pertence ao Sassuolo, da Itália, e tem contrato com o clube italiano até junho de 2026. Contrato de Matheus Henrique até junho de 2026. Outro clube brasileiro que era a contratação do jogador, e é o São Paulo. E, para finalizar esse vídeo de hoje, Estevão, que será negociado pelo Palmeiras com o Chelsea da Inglaterra, vai jogar o Super Mundial de Clubes de 2025, que será disputado em julho do próximo ano nos Estados Unidos. Então, são as quatro notícias do vídeo de hoje, que, como sempre, é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom TIAGO20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Quer recuperar a autoestima? Voltar a ter um cabelo bonito? E tudo isso com um preço super acessível? Procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril e estou muito satisfeito com o resultado. Olha só, está nascendo bastante cabelo aqui na minha antiga careca. Bom, meus amigos, a informação inicial sobre Ierrimina. Cruzeiro é o favorito para levar o zagueiro de 29 anos em caso de retorno ao Brasil. Ierrimina vai deixar o Cagliari da Itália e, depois que deixar o Cagliari da Itália, porque o contrato se encerra agora, em junho de 2024, ele vai definir para onde ele vai. O jogador, a princípio, gostaria de seguir na Europa, mas não descarta um retorno ao Brasil onde defendeu as cores do Palmeiras. Ele defendeu o Palmeiras entre 2016 e 2018. E aí se transferiu para o Barcelona, depois para o Everton, depois Fiorentina e, por último, defendendo as cores do Cagliari. Bom, o ponto é, o jogador, nesse momento, ele não descarta voltar ao Brasil, mesmo que, a princípio, queira ficar na Europa. Caso volte ao Brasil, o Cruzeiro é tratado como favorito. É isso mesmo que você está escutando, torcedor. O Cruzeiro é o favorito no futebol brasileiro para contar com o Ierrimina, zagueiro que fez muito sucesso pelo Palmeiras. Nesta temporada, disputou 20 partidas com 1.315 minutos em campo, dois gols marcados e uma assistência. Ierrimina, então, pode, sim, retornar ao Brasil e, agora, para defender as cores do Cruzeiro. Bom, esta situação de Ierrimina, que, caso aceite a proposta do Cruzeiro, deve assinar até dezembro de 2027. O Cruzeiro aguarda, mas espera, de fato, que o jogador tome uma decisão favorável em relação ao retorno ao Brasil. Então, o Cruzeiro aguarda, mas está confiante de que terá um sinal positivo de Ierrimina. Segunda situação, o Atlético tem tudo, mais ou menos, encaminhado com o Júnior Alonso para que o jogador retorne ao futebol brasileiro. E uma das possibilidades é que Júnior Alonso, de fato, deixe o contrato com o Krasnodar, suspenda o contrato com o Krasnodar por causa do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia. E aí, suspendendo este contrato, ele poderia defender qualquer outro clube do futebol mundial e o Atlético seria o destino do zagueiro de 31 anos. Situação bem encaminhada. Entre Atlético e Júnior Alonso, tudo certo. O que o Atlético aguarda é saber se o jogador, de fato, tomará esta decisão ou se vai tentar uma liberação por meio de um acordo com o Krasnodar. Mas, entre Atlético e Júnior Alonso, tudo certo para a assinatura de um futuro contrato. Júnior Alonso, caso tenha essa liberação ou caso decida pela suspensão contratual, será o novo jogador do Atlético. Clube que ele defendeu entre 2020 e 2021, inicialmente. Foi campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro. E voltou em 2022, quando não teve uma passagem tão boa. Voltou por empréstimo em 2022 e aí não teve uma passagem tão boa. Desde janeiro de 2023, defende as cores do Krasnodar, mas, muito provavelmente, não deve permanecer no clube. Bom, agora vamos para uma situação envolvendo os dois clubes de Minas Gerais e também o São Paulo. O trio fez contato com o staff de Matheus Henrique, volante de 26 anos, que se destacou com as cores do Grêmio no futebol brasileiro, para tentar a contratação do atleta. Matheusinho, ele foi revelado pelo São Caetano, do ABC Paulista. E, depois disso, defendeu as cores do Grêmio. Em 2021, foi negociado por empréstimo ao Sassuolo e, depois, adquirido em definitivo em julho de 2022. Desde então, está defendendo as cores do clube italiano. No ano passado, o Palmeiras tentou a contratação do jogador. A situação, no entanto, acabou não avançando. Agora, Atlético, Cruzeiro e São Paulo têm interesse na contratação do atleta. Os três fizeram consultas para tentar entender qual era a situação, de fato, de Matheus Henrique. Para que você, torcedor, entenda, o Matheus Henrique ainda não sabe qual será o futuro dele no Sassuolo. E aí, o staff do jogador quer marcar uma reunião com o Sassuolo, uma reunião pessoal, presencial. E essa reunião deve acontecer em meados de junho, entre os dias 10 e 15 de junho. E, depois dessa reunião, as partes poderão decidir e definir qual será o futuro de Matheus Henrique. Se Matheus Henrique volta ao Brasil, se ele permanece no futebol italiano, se ele renova com o Sassuolo, se ele assina com outro clube. Então, aí será definida a situação de Matheus Henrique. Para finalizar, Estevam, de 17 anos, atacante do Palmeiras, negociado com o Chelsea. Aliás, negociação muito bem encaminhada. Ainda não foi assinado o documento de transferência, mas negociação muito bem encaminhada. Negócio que pode render até 65 milhões de euros, que dá 362 milhões de reais, sendo 45 milhões de euros, 250 milhões de reais fixos. E 20 milhões de euros, que dá 112 milhões de reais, por meio de variáveis. Essas variáveis, 5 milhões de euros a cada 20 jogos disputados pelo Chelsea. Ou seja, ele disputou 20 jogos, 5 milhões de euros. Disputou mais 20 jogos, 5 milhões de euros. Até completar os 20 milhões de euros, caso ele atinja 80 jogos com as cores do Chelsea. O que acontece? Estevam, como tem 17 anos, completa 18 em abril do ano que vem, ele poderia se transferir a partir de junho do próximo ano para defender as cores do Chelsea. Mas a exigência do Palmeiras é que Estevam só defenda as cores do Chelsea depois da disputa do Super Mundial de Clubs. É isso mesmo. Então, o Palmeiras vai contar com Estevam para disputar o Super Mundial de Clubs, que vai ser disputado em 2025 nos Estados Unidos. E depois disso, Estevam pode sim se transferir para o Chelsea. Então, exigência do Palmeiras atendida pelo Chelsea. Estevam vai jogar o Super Mundial de Clubs. Está falado, meus amigos? Beijo para vocês e até a próxima.